Casinha para cachorro grande Muvuca Doglar. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês eu montando a casinha aqui, né? Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para que vocês possam ver a montagem dela. Eu comprei essa casinha na Cobase, né? E é bem legal, uma casinha bem grande mesmo, é para cachorro para raças como Labrador e outros cachorros grandes. Então bora lá para o vídeo, pessoal! Tchau! 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 O tamanho dela é o GG, né? Ela é de um material muito resistente, é bem fácil para limpar e quem quiser vou deixar o link na descrição. Então é isso, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!